Jeanne Evelyn, Jeanne Evelyn. Já vamos rodar o VT agora? Bem, deu caso de polícia, azedou, azedou. O Silvio, abre o microfone do Silvio, fala de... Não, só o microfone. Fala Jeanne Evelyn, Silvio. Jeanne Evelyn. É, Jeanne Evelyn. Jeanne Evelyn. O que você acha desse nome, Silvio? Incrível. Vocês acreditam que uma mulher está brigando? A Débora está vivendo um drama depois do nascimento da filha. Há oito meses, esta mãe aqui, tem a foto da mãe aqui, a mãe está tentando registrar essa menina e não consegue. Sabe por quê ou não? Parece piada, mas não é não. O cartório está se recusando, alegando que é um nome muito complexo para criança. Aí chegou lá o cara do cartório. O nome da criança, por favor. Jeanne Evelyn. Não. Não aceito. Como não? Que isso aí... Sabe o que o cara do cartório falou? Olha, eu não posso registrar porque isso aqui, quando a sua filha for adulta, vai trazer problema para ela. Todo mundo... Ô, Jeanne Evelyn! Ô, Jeanne Evelyn! Ué! Meu nome não é Geraldo. E aí? Jeanne Evelyn. Mesmo assim, ela falou que não vai desistir. E que tem... Ué, é um direito dela. Se ela quer Jeanne Evelyn, é Jeanne Evelyn. Ué, tem uns nomes esquisitos aí, né, Lombardi? Tem. Não, mas hoje a lei, inclusive, te faculta. Se você quiser mudar teu nome, a lei faculta. Você pode mudar teu nome depois, não tem problema. Que foi o meu caso. Eu mudei meu nome depois. Tem problema. Você pode mudar teu nome. Então, agora, que é... Sabe por quê que isso aí faz? Isso aí porque é filho de pobre. Sabe por quê? Faz isso aí porque é filho de pobre. Vai, se acontece com alguém granfino, o cara pode chamar... Não, chega. Pode chamar... Tá? Astolfo Hudson. Mas Astolfo era o nome do... Da Rogéria. É. Da Rogéria. Exatamente. Muito bem. É só aqui mesmo, né? É só porque é filho de pobre. Deixa a mãe registrar o jeito que ela quer, o nome que ela quer. A mãe é ela, é ela que vai cuidar. Escaramala do cartório, balança. A pequena de oito meses no colo da mãe se chama Jenny Evelyn. Assim, na teoria, oficialmente mesmo, ela não tem nenhum nome. É como se fosse o quê? Excluída. Esse nome foi escolhido há tempos. Eu já vi meninas com nomes diferentes, e assim, onde eu não queria colocar nome, igual minha família tem muito nome repetido. O desejo dessa mãe de colocar o nome da filha de Jenny Evelyn parou aqui, ó, no cartório de registro civil de Uberlândia. É que o oficial de cartório se recusou em registrar a menina desse jeito. Ele alegou que esse nome, ainda mais com essa grafia, poderia gerar transtornos na vida da garota. O cartório, ele vai analisar o nome, né? Se for um nome muito diferente, que não é comum, ou que esteja, assim, uma grafia bastante diferenciada, ele pode recusar e encaminha para o juiz informando da negativa. Aí o juiz retorna, autorizando ou não o registro da criança. E chegou nas mãos da juíza Maria Elisa Taglialena, que concordou com o cartório em não registrar a garota como Jenny Evelyn. Na decisão, a magistrada alega que esse nome poderia causar problemas na fase de alfabetização da garota, e sugere que seja registrada, sim, Jenny Evelyn, de uma forma mais simples e separada. Mas a mãe quer juntinho. A mãe afirma que vai recorrer na justiça. Vai até onde for preciso para que Jenny Evelyn seja dito e escrito da forma que ela decidiu lá atrás. O direito de uma mãe de querer colocar Jenny Evelyn, Juarez, Jenilson, se eu chegar lá e quiser colocar o nome do meu filho, Elvis Presley, eu posso? Pode, lógico que pode. É um direito do pai. Muitas vezes o filho nem gosta. Depois, quando o filho adquirir a juventude, fala, poxa, que nome que o meu pai me deu, que a minha mãe me deu. Mas você pode depois, se você quiser, na maioridade, até pedir que seja mudado. Mas o pai e a mãe, Geraldo, têm direito, sim, e a gente não vê dificuldade. Veja bem, o cartório... Mas o cartório alega que tem que ser separado, que não pode ser tudo junto, porque isso pode, né, futuramente... Inclusive, até a juíza falou isso aí. É, mas tem um entendimento da juíza de primeira instância, né? Quer dizer, se a mãe, aquilo que você falou, né? Se a mãe tivesse condições, ela poderia recorrer e pode mudar esse entendimento. Existe uma decisão judicial que você tem que respeitar. Decisão judicial é para ser respeitada. Coloca a mãe aí que quer. Mas tem essa decisão de primeira instância. Ela tem direito a recurso. Ah, mas não tem. Imagina, não tem dinheiro. Não vai ter dinheiro para isso. Eu acho uma grande sacanagem o que fazem com o povo, né? Com tanta coisa, para deixar a mulher colocar aí. E aí, quando a criança crescer, ela decide se quer separar o nome. Vai complicar no quê? Vai complicar o quê? Só acontece, sabe por quê? Vem cá, vou dizer para vocês. Porque é filho e pobre. Só porque é filho e pobre. Porque se não... Mas, enfim... O que ela tem que fazer agora, ô xerife? Vinaldo, cabe recurso. Ela pode recorrer. Ela poderia procurar, inclusive, a Defensoria Pública pode procurar tranquilamente... Na OAB? Na OAB mais próxima da residência dela. Inclusive, a própria OAB vai ali estabelecer um advogado para que esse advogado possa entrar com o recurso e defender ela. Porque o que tem que valer é a vontade da mãe. É a vontade da mãe. E você percebe ali, Geraldo, não tem tanta dificuldade assim para o cartório criar, nesse primeiro momento, essa dificuldade para a mãe e passar para a juíza. A juíza entendeu em favor do cartório, porém, a mãe pode recorrer. É o direito dela.